Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ia, ia, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Feliz é, também um corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ia, ia, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelejo que ela sabe dar, olha só o remelejo que ela sabe dar, olha só o remelejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, 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 desse Brasil que canta, E é feliz, 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 feliz. E fica na moral, ninguém termina em funk aqui no Maracanã. Todo mundo sabe que o funk é da favela, todo mundo sabe que o morro de paixão morela, todo mundo sabe que o nosso som é de raiz, saiu lá da favela e se espalhou pelo país. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. É som de ver, é o herói de Maracanã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL